Policiais da 17ª Delegacia de Polícia de Parnamirim conseguiram recuperar 16 celulares com queixas de roubo ou furto. Um dos aparelhos foi encontrado em Rondônia, tem noção disso? Foi parar longe, hein? Veja aí. Delegado, um trabalho incessante que vocês conseguiram tirar circulação aí esses 16 aparelhos e autuar também as pessoas que compraram eles. Graças a Deus os policiais aqui de Parnamirim têm feito um trabalho incessante. Inclusive, já recuperamos um celular que foi roubado aqui, estava em Rondônia. Está chegando de hoje para amanhã pelo SEDEX, nós conseguimos recuperar um iPhone 3 lá em Rondônia. Se roubar celular aqui em Parnamirim, a gente vai atrás e se Deus quiser a gente recupera. Nós temos realmente um índice de recuperação muito alto, graças a Deus. Temos uma equipe aqui que o pessoal está trabalhando diuturnamente, saindo de 5 horas da manhã para recuperar celulares. Aí a gente fez nossa operação de volta para casa, já na sua fase, na terceira fase. É importante frisar também que há cerca de um mês, mais ou menos, nós estivemos aqui, quando vocês recuperaram, cerca de 10, 12 aparelhos. E agora mais de 16 e o trabalho continua? Continua, com certeza. Essas pessoas, esses celulares todos que estão e têm vítimas, a partir de hoje nós estamos ligando para todos eles. Eles vão vir receber seu celular aqui, vão ser ouvidos e nós faremos as entregas desse celular, essas pessoas que foram roubadas ou furtadas ou perderam alguma coisa desse tipo. É o que eu ia falar exatamente agora. Quem teve o celular roubado ou furtado aqui na área da 17ª DP de Parnamirim, aqui na região metropolitana, não precisa vir até a delegacia para saber se o seu aparelho foi recuperado, foi apreendido. Os policiais já têm a identificação e eles vão entrar em contato com cada um, cada uma vir. A partir de hoje, todos esses celulares têm dono. Então não precisa se precipitar, as pessoas correrem aqui para a delegacia, chegar aqui no seu dele e tal. Então a gente vai fazer contato com o Valby, policial Valby, começa agora a ligar para todas essas pessoas e a gente já tem o telefone de todos eles, a partir de hoje eles vão vir aqui na delegacia para receber. Vocês que compram celulares sem nota fiscal, sabem que estão correndo risco. Por exemplo, nós recuperamos agora seis celulares iPhone 13, está entendendo? Bloqueado, o pessoal desbloqueou. Teve um que pagou 6 mil reais, entendeu? E a gente recuperou o celular. Então é o seguinte, se você compra celular sem nota fiscal, sem estar na caixa, sem nada desse tipo, você está correndo risco, gente, de perder o que você pagou e de ser preso. Todos eles foram autuados aqui, está entendendo? Um recepitação dolosa e outro recepitação culposa, mas estão respondendo, vai para a justiça, você vai responder o processo. E além disso, ainda perde o dinheiro que você pagou. Então nada que vem fácil, entendeu? Essa facilidade muito grande que vocês estão tendo, comprando esse celular barato, pode ter certeza que logo, logo vem a rebordosa por trás. Obrigado. Obrigado.